. 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 o cara na vida que você já viu foi pra carajás você não conhece ninguém que foi pra carajás você já conhece alguém que foi pra carajás mas não de carajás, né? galera, isso é tipo um pouco ó, lá vem o que é é o lugar que é é o lugar que é é o lugar que é quem está?